Deixa-me rir Essa história não é tua Falas da festa do sol e do prazer Mas nunca aceitaste o convite Tens medo de te dar Não é até o que queres vender Deixa-me rir Tu galambejas-te uma lágrima Desconheces os cambiantes dos seus alô Nunca seguiste a sua pista Do regaço à nascente Não me venhas falar de amor Pois é, pois é Há quem viva escondido A vida inteira Domingo sabe de cor O que vai dizer Segunda fé Deixa-me rir Tu não gostas de escutar Este engenho De que falas com tanto apreço E esse curioso alambique Onde são destilados Noite e dia O choro e o riso Deixa-me rir Ou então Deixa-me entrar um dia Ser o teu mestre Só por um instante Iluminar o teu refúgio Aquecer-te Aquecer-te essas mãos Rasgar-te a máscara sufocante Pois é, pois é Há quem viva escondido A vida inteira Domingo sabe de cor O que vai dizer Segunda fé Igreja-te a maiscara O que vai dizer Abertura